Música Começamos o telejornal de hoje com imagens desse acidente ocorrido na noite de ontem aqui em Campo Grande O motorista embriagado bateu numa moto e em três carros, uma pessoa morreu e três ficaram feridas As marcas do acidente que resultou na morte de Kedma Karen de Souza ainda estão espalhadas no asfalto Foi horrível, triste e não é a primeira vez, porque aqui já aconteceu vários acidentes nessa esquina Já aconteceu dali, onde está esse caminhão ali, até na quinta casa, mais ou menos lá em cima, cinco mortes seguidas A foto tirada minutos depois do acidente mostra um dos carros totalmente destruído De acordo com testemunhas, uma caminhoneta conduzida por Ronaldo Aparecido Paz foi quem causou a tragédia Ele não teria conseguido frear e atingiu uma moto e outros três veículos que trafegavam pelo prolongamento da avenida Ernesto Geisel Já Dilson, que mora na região, diz que este não é o primeiro acidente com vítima fatal na avenida Não é o primeiro, não é o segundo e não é o último, né? Se não tomar providência, vai ter mais ainda Tânia também mora em frente à avenida no bairro Estrela do Sul Mãe de um casal de filhos, ela não consegue ficar tranquila As crianças são proibidas de sair do quintal da casa onde mora Tudo por conta da velocidade e do abuso dos motoristas que passam pelo local sem respeitar as regras de trânsito Ai, é muito difícil Eu mesmo não deixo os meus soltos aqui, não fica brincando na frente de casa, não Só na varanda dentro de casa e portão trancado Segundo o boletim de atendimento da companhia de trânsito, o motorista que estava em alta velocidade fez o teste de bafômetro O resultado mostrou que ele tinha feito ingestão de bebida alcoólica Foi feito o teste do etilômetro, que a própria lei obriga a gente fazer esse teste E foi constatado 0,30 no etilômetro Infração administrativa, foi constatado então a influência de álcool e foi tomado todos os procedimentos na parte administrativa Três vítimas do acidente continuam internadas aqui na Santa Casa de Campo Grande Entre elas, o condutor da motocicleta, identificado como Dilson Mareco de Souza, de 32 anos Ele deve passar hoje à tarde por uma cirurgia toráxica Já o corpo da mulher dele, identificada como Kedma Karen de Souza, vai ser velado nesta funerária que fica bem em frente ao hospital O velório está marcado para começar às 3 horas da tarde Nossos sentimentos à família da assistente Kedma, que morreu nesse trágico acidente Ronaldo Aparecido Paes, que provocou o acidente, já foi preso por porte legal de arma em agosto de 2009 Conforme o batalhão da polícia de trânsito, ele teve a carteira de motorista apreendida E foi multado por dirigir sob efeito de álcool Pode ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses